Tô mais do que no filme inteiro. Mostra aí, Diego. O que que é isso? Agora deu pra isso? Todo mundo nessa casa, violência? Pior que a violência é de pobre, né? Porque violência de rico é... Eu vou lhe processar, eu lhe boto um processo no fórum de Nova York. Vou falar com meus advogadores. Pobre não, né? Aquela vizinha tá falando de mim, vou virar a mão na cara dela. Vai lá, vou dar nos fórum dela. Eu tenho horror, pobre! E quem não gostar, que vai tomar no cu? Ora, caralho! Não se pode mais falar nada nessa porra desse programa? Não pode, o cu foi proibido. Vamos falar, vamos falar. Proibir o cu aqui dentro. Disseram que a gente fala cu demais, todo mundo tem o cu na boca. A única que não tem o cu na boca era a Cíbala Abanian aqui nesse programa. Tu tem o cu na boca? Na boca e na bunda, cara.